dos ferimentos de uma agressão. Ele tentava explicar para um parente os riscos de frequentar uma festa diante do que nós estamos vivendo por causa da Covid. O próprio médico denunciou a agressão nas redes sociais. Em pouco tempo, a publicação viralizou. José Eduardo foi agredido por uma pessoa da família que se arrumava para ir a uma festa, mesmo após o anúncio das restrições por causa da pandemia. O médico fez o alerta para o risco da contaminação e a resposta foi a agressão. Eu tomei soco, eu tomei deitado, tomei chute. Depois chegou um colega dele que me segurou e ele continuou me batendo. O médico tem 10 anos de profissão e atua na linha de frente do combate à Covid-19. Momentos antes das agressões, ele esteve em uma reunião que discutiu exatamente os números alarmantes da doença na cidade. Um boletim de ocorrência foi feito na polícia. Em nota, o Conselho Municipal de Saúde de Toledo afirmou que repudia qualquer ato de violência neste momento de pandemia, em que os profissionais de saúde atuam incansavelmente para salvar vidas. O Conselho Regional de Medicina do Paraná também se manifestou, dizendo que todas as medidas institucionais serão tomadas. O médico ficará afastado por alguns dias, mas vai voltar ao trabalho. Desmotivar? Não. Não desmotiva. Acho que o bem é muito maior, entendeu? O que a gente consegue fazer. Então, não desmotiva de maneira nenhuma. Bom, e em Curitiba, o Hospital Nossa Senhora das Graças...